A Mônica, ela traz muito do desejo da sociedade hoje, que é uma pessoa que trabalha, é uma pessoa que tem a carreira dela médica, mantendo a carreira médica, mas ela deseja um país melhor. Então, ela é conservadora, ela tem teses liberais da economia, ela se coloca numa condição de querer ajudar o povo brasileiro com novas ideias, defendendo conceitos que antes, a muitas pessoas falam, ah, não fale disso. Não, por que não falar? Vivemos um momento de democracia, um momento de liberdade, nós temos que ter essa liberdade e independência de colocar o nosso pensamento. Então, a Mônica tem agregado muito a campanha do Zé Ronaldo e nós estamos trabalhando, sim, para o Zé Ronaldo chegar ao segundo turno. Chegando ao segundo turno, nós vamos ganhar, porque eu vou vestir a camisa a cada dia, a cada hora, a cada minuto, para fazer o Zé Ronaldo governador da Bahia, tirando o PT de uma vez por toda aqui da Bahia.